Gente, um homem foi preso depois de furtar uma loja de departamentos hoje de madrugada no centro de Alfenas. Imagens de monitoramento da guarda municipal registraram o momento em que dois suspeitos invadiram a loja. A PM fez rastreamento e encontrou um dos suspeitos que estava com duas sacolas grandes. O homem foi perseguido, com ele a polícia encontrou caixas de som, relógios, alicates, canivetes, diversas barras de chocolate e cereais. Luiz Gustavo dos Santos, de 31 anos, foi preso em flagrante. O segundo suspeito ainda não foi encontrado. Olha lá, o cara roubou até chocolate, pelo amor de Deus, filho. Me ajuda aí, vai puxar a cadeia de novo, hein? Vai voltar pra cadeia. Olha lá a fotinha dele, fotinha do chapeuzinho vermelho, tá vendo? Uniforme vermelhinho do presídio.